A CIDADE NO BRASIL Sacassado! Última carta para poder acabar comércio de vez portátil! Meu monte de uma bola não tem níveis patriáticos, calma! Pelo que eu tenho! O INCREDIBLE É O SOLDIA! É impossível! É o recebido nas cinco cartas especiales! Nas cinco peças do cumpre-caventa! Cagaste, filho da puta! A CIDADE NO BRASIL É o que sou a bió? É o su do pode ser! Nadia havia podido convulcar-lo! É o su de á... Nani fêste-a-te! Ahahahahaha! Ahhahahah! Perdeste pelo dudo!